Essa música vai ser dois acordes só Nós vamos começar com Dó sustenido menor E aí agora Si com sétima maior, tá vendo? Você vai fazer o seguinte O dedão na corda Lá Dedo indicador na corda Ré Dedo do meio na corda Sol E o dedo anelar E o mindinho vai vir aqui na corda Si e na corda Mi Aí vai aqui, ó Aí agora Si maior Si com sétima maior De novo E o coração falou mais alto Si menor, Dó sustenido menor E voltamos atrás Quebra a cabeça foi montado Si com sétima maior E não desmonta mais Voltou pro Dó sustenido Vamos esquecer nosso passado e vida que segue Se eu tô bem com você Se eu tô bem com você Si de novo Nada mais me aborrece Si, Dó sustenido de novo E aí você fica alterando entre Dó sustenido Espera um tempinho Si maior Vamos contar os tempos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 tempos 2, 3, 4 Mudou 1, 2, 3, 4 Beleza? Vamos tocar tudo junto agora? E o coração falou mais alto E voltamos atrás Quebra a cabeça foi montada E não desmonta mais Vamos esquecer nosso passado E vida que segue Se eu tô bem com você Nada mais me aborrece Bola mais um pra ir viajar Às vezes acho que tô sonhando acordado Novo começo Nossos filhos E um novo lugar Prometi melhorar E não vou mais falhar E eu tava me sentindo tão vazio Pensamento tava frio Na solidão desse mundão cruel E a vida passa e tudo passa Menos o amor que eu sinto Por essa morena cacheada Quando ela passa Sabe que estremece o coração Do malvadão Ela que ativa a minha melhor versão Tá comigo há anos Desde o tempo do rodão Vamos pro Maracá Pra ver o jogo do Mengão E a solução dos meus problemas Foi você aparecer Quando eu mais precisei Te ter do meu lado Sinto que eu sou mais forte Vamos viver esse momento Confesso que eu aprendi A amadurecer com o tempo Nada reclama Só agradecer Desacreditado em ter você comigo Depois de tudo aquilo Que a gente viveu Mas eu confesso pra você Que o culpado fui eu Sempre subi que nunca mais É uma palavra muito forte E olha nós mais uma vez Pode trazer aliança Joga no dedo da primeira dão E olha nós mais uma vez Nunca neguei A falta que me fez E o coração falou mais alto E voltamos atrás Quebra a cabeça Foi montada E não desmonta mais Vamos esquecer nosso passado E vida que segue Se eu tô bem com você Nada mais me aborrece É isso aí É isso aí Muito bem